Os padrões devolvem medalha de ouro roubada de jogadora que participou dos Jogos Pan-Americanos em Toronto, no Canadá. A lateral da seleção feminina de futebol Tamines Brito foi roubada ontem, quando saía da casa da sogra. Uma vizinha parou para dar os parabéns à atleta pela conquista no Pan quando dois assaltantes apareceram. Eles levaram o carro, o celular, a alianças e a bolsa da jogadora, onde estava a medalha de ouro. Hoje pela manhã, ela foi encontrada por um funcionário de um salão de beleza, que fica na rua onde aconteceu o crime. A peça foi colocada debaixo do portão do estabelecimento, em Santo André, no ABC Paulista. Ana Paula, vizinha assaltada junto com a atleta, acredita que a devolução da medalha foi motivada provavelmente porque os ladrões ficaram com medo, já que o caso ganhou repercussão na imprensa. Todo mundo está atrás deles, né, por causa dessa medalha. E com certeza muitas pessoas ainda vão estar atrás deles porque eles pegaram coisas que eles não deveriam ter pegado. A bolsa com os documentos pessoais e o celular da atleta ainda não foram localizados. Tamires disse que está aliviada. O importante é que minha medalha está aqui, isso aí, documento eu faço de novo, celular eu compro outro. Mas a medalha é única e muito especial e a CBF até se disponibilizou a me dar uma réplica, né, só que nada como a original em mãos, né. Então, essa medalha aqui já era especial, hoje ela é muito mais especial do que ela era dois dias atrás. Após conquistar a medalha de ouro, a atleta firmou o contrato com o Clube da Dinamarca e está de mudança para a Europa. Após conquistar a medalha, o Clube da Dinamarca e está de mudança para a Europa.